Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o direito dos pontos. Viva a liberdade da terra. S.V.C. e Lili. Lili, ex-brincesa. Me encontrei a força para essa agonia. Casimiro, Léo, o S.E.G.R.O.D. Ela me deu marinar, como todo mundo. Ela me deu marinar, como todo mundo. Eu vou cantar pra você aí, ó. O grupo, o grupo no arrasa. Todo mundo a seu bela. A terra no fundo. O trem, o amor. Vem com a gente que o asa chega. A terra no fundo. O trem, o amor. Vem com a gente que o asa chega. Eu vou na frente. E a cadeira agita no tração. E o rio lá, a raiva, a mentira. Vamos embora com o corpo a doar. Vem com a manhã. Vem com a manhã. Maravilha, volta na sequência. E espalhando alegria. Sorriando em o azul. E se deu a ré, a ré, a ré. Vivim com a manhã. O trem, o amor. A rádio não dá pra brincar. Vem com a manhã. Vem com a manhã. O trem, o amor. E a rádio não dá pra brincar. O trem, o amor. Tchau, tchau.